Olha aqui, olha o Isaac, olha o Isaac, a vítima! Eu gostei o último, né? Que liso que eu... Que liso que eu... Rap, não é mesmo o meu aniversário. Eu vou fazer o meu aniversário. Eu vou fazer o meu aniversário. Isso é a intenção? Não, não é. Eu acho que eu tive uma boa corrida. Eu vou fazer o meu aniversário. 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 Eu sou minha aniversário. Eu sou que o meu aniversário. Pauque. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Ele quer dizer o que só sabe o que só sabe o Iceberg. Ele é um iceberg O que é o meu irmão? Não, 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 não. Não, 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 não. 3,000 GOLD! 3,000 GOLD! 3,000 GOLD! Give, give, give me your carriers. Subscribe, motherfucker! 1, 2... He's busy voice lining. един Ep ID highest score one bedar 2,000 GOLD 2 із2 i heard your best trick O que é isso? Olha aí Eu preciso de ajuda O que é isso? O que é isso? Eu não sei ver muito, realmente Mas acontece O que é isso? O que é isso? O que é que é? 99... 95% que eles realmente estão na FK Nós não temos o que é isso? O que é isso? É isso que ele vai jogar o que ele não jogava antes O que ele mora? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? Sim Sim Eu não sei Eu não sei Deixe a 4 Stop! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso É isso É isso É isso É isso Eu vou botar la base Eu vou botar ele Eu vou botar ele Esse é como você plays Spirit Breaker Você colocou para o teu scherça Você IM deixando Você desistou Você passa além Vocêztou Fica Você que estareia intente o f— ¨ o f— t— o f— t— o f— t— o f— e o f— a b— a a b- o f— o mais o mais o que é o mais o que é? Olha só Eu vou dar um pouco de coisa Eu vou ficar com isso Eu vou ficar com isso Eu vou ficar com isso Transcrição e Legendas Pedro Negri